Verão na cidade de Arandel Não podia estar mais quente Não podia fazer mais sol Mas isso está prestes a mudar Para sempre Arandel Está completamente gelada Frio, 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 frio Inesperado em julho, olha A terra está coberta pelas neves eternas Este inverno A sério? Quem irá salvar o dia? Se nada for feito, vamos morrer congelados O Homem do Gelo? Queres falar de problemas? Eu vendo gelo para sobreviver O negócio não deve estar fácil agora Isso é muito... Vou calar a boca O Homem Bondoso? Madame Isto é estranho Não és tu que és estranho É só que nós... Isto é estranho Tu és lindo Espera, o quê? Olá a todos, eu sou o Olaf Olá Tu és assustador Eu não quero Não Ok, começámos um bocado mal O Nenhum Homem? Eu sei como acabar com o Inferno Segura-te! Eu gosto de ir depressa Pés para baixo Isto foi invernizado Desceste num celeiro, foi? Vamos lá buscar esse verão! Estou fora de forma Prepara-te Lobos Tu estás bem? Eu tenho crânio duro Eu não tenho crânio Usa a cabeça Essa foi parte Tão fofo, parece um unicórnio fofinho E combate o frio Agora só temos de sobreviver à tempestade Não é uma tempestade Feitiçaria É minha irmã Já podias ter dito Cuidado! Não é nada bonito atirar neve às pessoas Uou, 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 uou Aguenta os cavalos Deixa o boneco neve em paz Eu estou calma Ótimo Ah! Todos os estúdios que te trouxeram entrelaçados Ah! Olaf, tu estás a derreter Há pessoas por quem vale a pena derreter Mas talvez não neste momento Ah! Vamos, mais depressa! Não! Ah! Olá! Aguente, malta! Disney Frozen O reino do gelo Eu não sinto as pernas! Eu não sinto as pernas! Essas são as minhas pernas Oh, faz-me um favor Agarra-me o rabo Muito melhor Brevemente nos cinemas